No básico, materiais para construção, você encontra linha completa e impermeabilizantes. Inclusive, o Veda Top, caixa com 12kg, está em uma promoção incrível, apenas R$ 48,00. E você conta também com as mantas asfálticas. Nessa época de chuva, o seu telhado está com uma trinca ou um furo. Manta Asfáltica é um produto sensacional que você encontra aqui no básico, materiais para construção. E tudo do básico você encontra aqui, tijolos, areia, cimento, cal, tudo com o melhor preço de Bauru e toda a região. Ligue agora mesmo, 3281 6060, que eles vão até você e o atendimento, nota 1000. Avenida Cruzeiro do Sul, 3744, telefone de novo para vocês, 3281 6060. Vem economizar aqui no básico, materiais para construção. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma